Mas o Eren é agora. Mano, por que você lê tão fácil as merdas que eu falo e não as perguntas normais? Boa pergunta, mano. É porque quando você fala uma pérola, a galera do chat fica te marcando, sabe? Cara, deixa eu entender. Se quarto é PZ... Ah, não. Se quarto é mais summer card, sexta é PZ. Então cadê 7 days na semana? Pois é, cadê? Também não sei. Acho que acabou. Tá no meu bolso. Olha os Estados Unidos. Ah, os Estados Unidos estão bemzão, mano. Não tá lá aquela coisa maravilhosa também, não, mano. Não tá tendo revolução nos Estados Unidos, não, velho. Os Estados Unidos é bugado assim mesmo, viu, gente? Eles não conseguem dominar o Oeste direito, né? É sempre essa picuinha aí. Será que eu consigo retomar a construção? Vamos ver se eu consigo retomar o setor de construção. Vai ficar meio negativado demais, né? Voltou daquele jogo do carro, lembro que o 60 passou mal por causa daquela coisa. É, mano, eu voltei. Fiz sexta-feira, né, gente? Ah, stream de mais summer card. E o pior que foi boa, não me estressei. Já é um ótimo início. Vem as novas demandas da economia. Petróleo. E madeira dura e açúcar. Motor também, muito motor. Motor é justamente o que eu tô fazendo no setor de obras. Então, se ficar pronto isso daí, dá boa. E sim, o raio britânico tá aqui, mano. Aí, ó. Todo fodido. Ele também sofreu na crise, mas ele sofreu bem menos. Muito menos. Né. Não tem nenhuma lei legal pra passar ali, não. A Austrália até inteira sempre tá, né, mano? Não, a Austrália sofreu mais na crise do que nós, viu? Caralho. A Austrália ficou pior nas pernas do que nós, mano. Ué, velho, por que que o Bip caiu aqui? Que porra é essa? A África do Sul ficou independente? Mano, por que que... Por que que o Bip caiu, cara? Caralho! Mano, o Quebec ficou independente. Quebec é o Canadá inteiro, né? África do Sul. Mano, o Império Britânico tá indo de base, mano. Nossa, eu saí do mercado britânico, velho. Caralho, o Império Britânico tá morrendo, mano. Mas por que que eu saí? Eu não entendi, não, velho. Eu não saí. Eles me expulsaram, mano. E eles não faliram, não, mano. Faliram, eles não falaram. Eu não entendi. O que aconteceu? Não foram com sua cara? Mano, os britânicos vai de L agora, mano. Já era, mano. Esses caras aí vai tudo... Mano, não vai se fuder, velho. Vai pra puta que pariu, mano. O que é isso que eu faço? Vai pra PQP, esses malucões. Quem que vai ser o próximo, então? Que vai ser o meu mercado? A Áustria? É o maior PPK do planeta. A Itália? A Itália já é mais ou menos, né? A Itália já não é legal, não, mano. A Itália tem uma economia de um ovinho. A Áustria é boa. A França também, mas a França é... É botar a corda no pescoço. Porque eles me odeiam. Fica sozinho. Não dá, não, mano. Não dá, não. Eu não tenho capacidade portuária pra importar e exportar tudo que eu preciso. Simplesmente é impossível. É, dá pra me virar protetorado da Áustria, né? Mas deixa eu ver aqui pra virar um parceiro comercial. Tá. Vou tentar... Vou tentar... Eu vou tentar... Fazer umas linhas de importação aqui deles, tá? Eu não tô com interesse ali, mano. Vou declarar interesse na Áustria. Vamos ver o que que rola. Meu fone morreu, fodeu. É, dá pra virar o protetorado, mano. Vocês acham que vale a pena eu só fazer o protetorado, então? E foda-se. Não colocou interesse nos balcos, mas pega a Áustria, mano. Tá de boa. É isso mesmo. Não dá pra ficar sozinho, cara. Já falei, mano. Eu não tenho capacidade portuária pra fazer comércio que eu preciso pra sustentar a indústria. Simples assim. Agora a economia deu uma estabilizada. Eu acho que não vai cair mais do que aquilo ali comigo sozinho, não. Eu vou tentar... Eu vou tentar fazer um... Aqui, ó. Mercado austeco. Mercado austeco. Mercado austeco. Mercado austeco. Mercado austeco. Mercado austeco. Quanto mais volume de comércio eu fizer com eles, mais fácil é deles aceitarem, entendeu? Eu vou fazer várias rotas de comércio. Fechando os contratinhos, exatamente. O foda é que eu não tenho capacidade de comércio, entendeu? Então, tipo, eu vou fazer, mas não vou conseguir fazer muito. Aí, na hora que chegar ali no máximo que der, eu vou ver se eu consigo fazer aqui um acordo comercial, pelo menos. Ah lá, o acordo comercial acho que vai dar pra fazer, mano. Se eu fizer um acordo comercial, acho que eu consigo fazer a... A união anduaneira, tá ligado? Porque, mano, eu não queria... Eu não queria virar protetorado, entendeu? Porque, por exemplo, no caso da Grã-Bretanha... Se eu tivesse virado protetorado, eu não teria nem escolha de sair do mercado deles, tá ligado? Eu teria que ficar lá pendurado com esse tipo rage. Se bem que ali eles me expulsaram, hein? Mal o arevo. Olha o PIB deles, mano, nossa. Vamos, Chad, vamos! Vamos! Vamos, Chad, vamos! Mano, não adianta eu anexar ninguém. Eu não tenho nem condição financeira de anexar alguém, galera. Não rola, não, mano. Nem brisa nessa ideia. Cara, acho que eu vou ter que tornar um protetorado mesmo. Eu até consigo fazer um acordo comercial, entende? Até dá pra tentar ver se rola aqui, né? Por que que acontece? Tá faltando menos 9 ali pra eles aceitarem um acordo comercial, tá vendo? E esse menos 9 não vai sair. Porque eu não tenho como aumentar o volume do comércio. Porque o esporte já tá no máximo. E o resto ali simplesmente não vai acontecer, né? Minha infame não vai diminuir do nada. A postura deles já tá positiva em relação a mim. Meu PIB não vai crescer mais. Meu esporte já tá no máximo. Já não dá pra esportar mais nada, mano. Vou pegar lá! Muito obrigado! Amém! Eu não sei. Muito obrigado! Tem. Não dá, galera Fudeu Protetorado É o jeito É isso Tentei Mano, que porra de música é essa, velho? Maldição Eterno 1.0 Vou te comer A 2.0 deve ser brabo Nossa, tem a 2.0, cara Maldição Eterno 1.0 Maldição Eterno 1.0 Maldição Eterno 1.0 Maldição Eterno 1.0 Meu amigo Maldição Eterno 1.0 Maldição Eterno 1.0 Foi uma galera do funk Eu não frago, mano Não frago esses caras, mano Mano, esse moleque, velho Cara, esse... Não Esse... 12 anos na cara Não, no máximo 15 Isso é punk Isso aqui é punk Não sei lá, mano Não sei mais nada Ah, não sei mais nada Ah, a missa é funk Punk, funk, fone Não sei também Aí, galera Ó, meu PIB voltou a 100 milhões, mano Eeeeee Finalmente Voltamos da crise Ae, os salários já subiram Foguete só tem ré Lições do furo de greve Menos 10% radical devido às seduções do padrão de vida Lições do furo de greve Furem as greves, irmão Cara, o pior é que eles têm a melhor qualidade de vida do planeta E o melhor PPK Ah, agora é o segundo Caralho, eu entrei no mercado dos caras e o PIB deles caiu, mano Isso é um bom sinal, né? Na real Isso é um bom sinal Pra mim é um ótimo sinal Mano, 25 de PDV é muita coisa Caralho Porra, um mosquito suicida, mano Sai daqui, velho Caralho, mano O mosquito quis entrar no meu olho, cara Não, eu vi o mosquito direitinho vir no meu olho Assim, ó Ele simplesmente veio como Mano, ele botou meu olho Meu olho como alvo, tá ligado? E veio retão Boa Conseguimos os fundos mútuos, mano Isso aqui vai me ajudar pra caralho Cara, eu precisava desbloquear a energia, mano Porra, velho Eu vou fazer isso, mano Vou desbloquear essa válvula rotativa Desbloquear a energia, galera Que socialismo, cara A gente acabou de desbloquear a capital aberta, irmão Viva o capitalismo, irmão Money, 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 money Money Sem tempo, mano Socialismo não é mais viável Era viável Não é mais Com essa crise aí, meu irmão Acabou Sem chance Negativo Zero por cento Senão ele não der um jeito aqui De botar a mão no invisível do mercado Pra funcionar aqui, meu amigão Não, ele vai de L muito rápido Cancela a aposta agora? Por que cancelar? Qual que era a aposta? Eu não sei qual que era a aposta que vocês fizeram O que foi a aposta aí que vocês fizeram? Mas agora a iniciativa privada Vai começar a alavancar muito mais Fonte de investimento, tá? Agora a gente botou um monte de capitalista no mercado E como transforma a Quebec ou a África do Sul em vassalo Ué, VT tem, lógico que tem, mano Não sei qual que é pior, mas tem Declarar o interesse aqui Tem como virar uma potência hegemônica? No 2 era obrigatório ter 7 Como assim, 7? 7 o quê? 7 Great Powers? Ah, tá 7 com esfera de influência Ah, você tá falando 7 Great Powers na esfera de influência É isso? Como tá aí no teu olho? Não, tá bem, agora tá bem Cara, eu acho que não tem jeito, tá? Não tem jeito de fazer isso no 3, não Essa daqui, mano Essa música é clássica É Pim, pum, pum, pum Pim, pum, pum Pim, pum, pum, pum Pim, pum, pum Pim, pum, pum, pum Pim, 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 pum, pum Mano, os caras tão querendo chá e eu não tenho como plantar, velho Só cafezinho, né? Eu já tô plantando, né? Deixa eu dar uma olhada nessa música do deputado Inclusive A galera tava falando do governo monarquista É, anarquia Galera, é o seguinte, tá? Anarquia, é esse daqui, ó Qual que é a vantagem da anarquia? É força política universal dos pop Menos 75% de força política a partir da condição financeira Mais 2% de limite do tamanho do governo E mais 100% de legitimidade de pressão do governo Ou seja, o seu governo basicamente não vai ter problema com legitimidade Você vai poder colocar basicamente quase todo mundo do governo Foda-se, qualquer tipo de força política vai poder estar lá praticamente Você não vai ter a força política concentrada na mão por parte de riqueza basicamente E você não vai ter autoridade nenhuma pra gastar É isso Essa é a anarquia E não tem como eu virar anarquia Pra virar anarquia Eu preciso de alguém apoiando E alguém forte No caso, o único que eu apoio é o sindicato Sindicato ANCAP Mas primeiro eu tenho que passar a república conciliar, tá ligado? Vou virar O que tá o salário? É, os salários melhoraram bastante Mano, Darfur é a pior região do salário Vamos encontrar umas ferrovinhas aqui Consigo dominar esses caras? Não Quanto tempo pra anexar eles? Não dá pra me anexar os vassalos enquanto eu sou protetorado Faz o L Puta merda Você ficou sabendo quem é a globeleza desse ano? Pesquisa aí se tu não viu Ah, mano É, lorota Ainda bem Eu caí no fake news do Xtreme, mano Ô, Xtreme Na moral, mano Você vem pra cá pra trazer fake news, cara? Porra, mano Vou chamar o Alexandre de morais pra você, viu? Por nada não, mano Um fake news é o melhor tipo de news Falou, Blaze Tamo junto Cara, o que que tá precisando agora no mercado, velho? Motor, mano Eu preciso de motor Muito motor Motor pra caralho Muito motor Motor com força É muito motor mesmo É motorzada, mano Isso để alcançoa aonde eu sei que é que é o melhor tipo de que é que é o melhor tipo de que é 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 um teu efeito Então eu vou te ver Eu vou te ver O que é que é que é que é? O que é que é um a você que é que é que é aqui? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tá. Seguinte. Vou pegar agora a energia elétrica. Vai me ajudar pra caralho se eu conseguir pegar. A gente já tá conseguindo manter o setor de construção civil funcionando na sua plenitude. Sem estar endividado que nem um cabaço. Tá negativo ali, mas tá muito pouco. Tá de boassa de tancar. A qualidade de vida nossa já superou... Não tá no nível pré-crise, né? Basicamente. O PIB já passou a crise. Já tá maior do que tava antes. E a Áustria, inclusive, também... Mano, a Áustria, na verdade, tá numa crise, né? A Áustria não tá crescendo. Na verdade, ela tá encolhendo. A Áustria está encolhendo. E a população dela, parece que tá crescendo, parece nem tá. Obrigado pelos três, professor. Tamo junto. O Egito tá mais palhado do tá, mano. Tá no CTI. É isso que eles estão. Ih, nem, não. Mentira, não tá, não. Tá com 30 mil de rendimento de imposto Simulação de pesquisa Menos 100% de inovação Que porra é essa? É, mano Olha que agora não dá pra me declarar guerra nessas caras Anexar o súdito, mano Tá, mas dá pra declarar guerra Pra anexar Bom que a minha fama tava alta pra caralho, né? Antes de ter essa crise, pelo menos eu aproveitei, mano Eu aproveitei a vida antes da crise Porque depois Já era Os países baixos são um país bom pra atacar É, eles não são fortes, eu Não tem como anexar a Tripolitana Não tem como anexar a Puppet sendo protetorado Eu acho que eu vou anexar Cara, na verdade eu precisava de ser reconhecido Essa é a real A economia agora até que tá indo bem, mano Pra falar a verdade A economia agora tá indo bem pro caralho Ó, o mundo tá bem normalzinho, né? Mano A Rússia A Rússia tá indo bem pra caralho A China A China tinha no China, né? O Japão como sempre é um bosta Não consegue nada É, os britânicos ainda não recuperaram pré-crise não, mano Eles ainda tão pendengados lá Olha o Brasil O Brasil fazendo crescimentos em W Os guri Caindo O fundo do poço é o limite Ah, a China tá até estável Peru, Bolívia, nice Chile mais ou menos A Colômbia tá estagnada no tempo Caralho Caralho Poggers Poggers Haiti, mano Haiti pegou metade da vuvuzela, mano Inclusive a parte mais rica Agora, o que restou da Venezuela, meu irmão Tá num nível de penúria Que eu acho que não dá nem pra descrever Se ele não for o país mais penurioso do planeta Com certeza tá entre É, tá entre Olha isso Meu amigo É, o Haiti por outro lado tá indo bem, né Reino de Mesquito Caralho, o PIB dos caras é zero Mano Como é que eu... O PIB do cara é zero Mas o cara tá até bem de vida Não tá tão ruim 8.6 O PIB do cara é zero, mano Zero redondo Calma, eu acho que eu sei porquê Ah, como eu suspeitava Ó, vamos lá Economia dos caras Você mora em Mesquitia Você faz parte dos 60 mil habitantes Que mora lá naquele local Quais são as suas opções pra conseguir um emprego? Administração do governo Quartel do exército Porto do governo Ou uma base naval da marinha Só Não tem uma fazenda Não tem uma fábrica Não tem nada Todo mundo é funcionário público Exatamente E ó Todo mundo é funcionário público E o PIB é zero Isso quer dizer que funcionário público Não produz nada? Tá Que é a farpa aí pra vocês Os ancapes vão à loucura Os ancapes estão gozando nesse momento Ai, ai Pega agora, hein, mano Tá O socialismo É, o socialismo agora dá pra pegar, véi Mas acho que não tem ele não Tem que pegar outra parada ali agora Agora que o capitalismo começou a funcionar pro meu lado, mano Professor não produz o quê? O que que você produz então, Polidu? O que que você produz? Fala aí pra mim O que que você produz, mano? Professor? Pfff Que isso? A culpa do Brasil tá ruim do jeito que tá É dos professores, mano Cara, pra mim O salário O seu salário tinha que ir tudo pro Neymar Tá Eu já falei isso algumas vezes aqui, mano Tem gente que não consegue compreender Tá ligado? Mas eu já falei Que a solução do Brasil É pegar o salário dos professores E passar tudo pro Neymar, cara Mas você não Não Tem que ter professor Tem que ter escola Já falei Quantos gols os professores tem na Champions? Exatamente Isso é o tipo de coisa que o povo não para pra pensar, entendeu? Ai, ai Ó Que coisa, galera Olha pra você ver Caramba O país utópico Em que toda a população é funcionário público E o PIB é zero Faleu Decretou falência Ó Mas que coisa, cara Como pode? Não é possível Não, não, não Obras missionárias Assim, o Distrito Federal teria entrado em falência há muito tempo E os nerdola vem com um textinho que o comunismo no Victoria 3 é muito OP, tá, galera? Com certeza, tá vendo? O comunismo no Victoria 3 é extremamente OP Os caras fazem repórter, jornalista fazendo um monte de matéria E o povo repostando isso pra todo lado E os carinhas lá Os Neocomunistinhas defensores do Stalin do século XXI Todo gozando lá Ah, meu Deus Nossa Senhora Olha pra você ver Descobriram no Hoje que O comunismo dá certo por um joguinho Tô vendo Realmente Tá certinho aqui, ó Muito OP Fortíssimo Muito forte Extremamente forte Cracovia tinha 300 de pop Agora tem só 20 Deixa eu ver Socialismo não dá certo o Vic 3 Vamos ver no próximo update No próximo update pode ser que realmente fique, tá Ó, vamos ver a situação de Cracovia Cracovia pelo menos tem PIB, né Tem PIB Mas olha aqui, ó Dessa vez aí, mano Dessa vez aí dando argumento aí, tá Pra galera Apesar de Cracovia ter PIB Tem PIB Diferente de Mesquito A galera de Cracovia morre de fome A galera de Mesquito não Mesquito tá falido Não tem PIB Não tem Não tem nada Mas o padrão de vida É 9.5 Agora Em Cracovia Cracovia tem PIB Entendeu É o futebol É o futebol futebol É o futebol futebol Não sei o que Tá falido também Tá falido também Mas a qualidade de vida É paupérrimo Entendeu Aliás, o que que tem aqui, mano? Boa pergunta A economia dos caras é transporte Meu Deus do céu Tá explicado também, mano Porra, velho A única Mano, a única coisa que produz no país É ferrovia Mas, mano, as ferrovias estão transportando o quê? Não tem mais nada sendo produzido lá Ai, meu Deus do céu Ó, as ilhas havaianas Vamos ver As ilhas havaianas Orra Não, as ilhas havaianas estão indo bem, pô Eles têm um PIB de meio milhão Eles têm uma população que tá caindo, né? Tá meio ruim O padrão de vida deles tá mais ou menos Mas pelo menos eles estão vivendo, entendeu? Eles produzem coisas O PIB deles, olha Tem ferrovia Tem grão, tecido, destilado Madeira, roupa Fruta, açúcar, mobília Peixe Produzir tudo Os caras tão bem aí na parada Os caras têm economia diversificada Se eles quiserem, eles produzem até ferro Mas jogar de Haiti é uma bosta, mano O jogar de Haiti não é bom não, galera Ó, o nosso PIB já recuperou no nível absurdo, tá? Nosso PIB agora já tá de boa Dá até pra aumentar aqui, na verdade O setor de obras Se eu quiser Acho que eu vou pagar um pouquinho da dívida ainda Que tá grande Eu falei Haiti? Mano, Haiti e Havaí É tudo a mesma merda, velho É tudo ilha No meio do oceano Penulhoso E começa com H Não vamos começar essa discussão de novo, não Não vamos começar essa discussão de novo, não Tá, tem mais algum país em cada aqui? Deixa eu ver, mano Se existem mais países Pior que existem cinco países no planeta Que não tem PIB Eles não tem PIB Mas a Chechene é o país que tá há mais tempo convivendo sem PIB, mano Mas o mais impressionante É que a qualidade e o padrão de vida deles não para de subir Isso quer dizer, então, que o segredo da vida é não produzir riqueza? Mano, eles estão no mercado de quem, cara? A Rússia tem controle sobre 100% das checheiras em radicalização Ué, mas a Chechene tá em radicalização Não entendi, não Não entendi, tá meio bugado aquilo ali Ela tá ocupada Não tá em mercado nenhum E tá, mano, sei lá Não entendi, não Tá bugado mesmo Tá meio bugado aquilo ali Mercado movido à guerra Só os furos Pegar o movimento trabalhista ali agora Deixa eu ver o que mais nós tem aqui Essa é a vida da Chechene Sempre em conflito Verdade Ilhas Jônicas As Ilhas Jônicas, por outro lado, já é outra realidade, ó As Ilhas Jônicas tá num lugar muito favorecido Não tem PIB E tá penurioso Todos e cada Quais são as opções de emprego? Pra uma pessoa que nasce lá Trabalhar no centro comercial E não tem ninguém empregado Porque não tem o que fazer comércio Na administração do governo Quartel Porto e Basnaval Como sempre, né, mano? É o padrão, mano É sempre o padrão Caralho, velho Olha a nossa... Olha a população crescendo É, a imigração tá vindo hard aqui pra gente agora, filho Cara, acho que eu vou passar além dos pobres, mano Mas primeiro eu vou tentar construir umas paraditas aqui PIB não é riqueza PIB é produção E o que que é riqueza? Na verdade Estoque Riqueza é estoque Porque o que que acontece? Produção E riqueza São coisas diferentes O PIB, ele demonstra A riqueza que um país produziu durante um ano, de fato Não é apenas produção Porque a produção Eu posso produzir 10 maçãs E aí tem o preço que aquilo equivale Aí o preço que equivale a essas 10 maçãs É a riqueza que ela equivale É a riqueza que foi produzida dessas 10 maçãs E no caso aqui O PIB, ele demonstra riqueza Porque, tipo, tudo depende do valor das coisas que estão na economia Que estão girando aqui dentro Então, tipo assim Se, sei lá, meu PIB inteiro depende da extração de madeira E a madeira tá valendo 10 Meu PIB vai ser, eu tô produzindo 10 maçãs E a madeira vai ser 100, meu PIB Se for 20, eu tava 200 Tá ligado Ou não Eu tô errado Eu não debateria O Faker de Santana é economista Porra Mas aí A única vantagem dele ser economista É só uma, tá, deputado? É só uma Só uma Porque de resto a gente sabe que debate de economista é tudo uma putaria A única vantagem É que o O Faker de Santana como economista Ele pode virar pra mim com propriedade e falar Depende Aí não tem como eu falar mais nada Se ele fala Se ele soltar uma dessa aí no chat A discussão acaba agora, mano O PIB é a produção que é mensurada por consumo Mais investimento Mais gasto público Mais exportações e importação Nenhuma dessas variáveis é estoque São todos fluxos É verdade São fluxos de mercadoria mesmo E é que nem você falou No jogo, querendo ou não Eles não levam em consideração os gastos públicos Né? No caso Tipo assim Isso é a métrica De PIB que você tem hoje Né? De Que É quase um acordão internacional De como mensurar o produto interno bruto De qualquer país do mundo Né? É isso aí Esse é o padrão Tá ligado? É o fluxo de dinheiro dentro da economia Que eles pegam por isso daí Knoop é economista E aí? Cadê o Knoop então? O Knoop pode falar Depende Mas o O fake de Santana No caso do PIB aqui Por exemplo No jogo Que leva em consideração O valor da produção Eu não acho que o PIB aqui do jogo É Eu não acho que PIB é produção Tá ligado? Apenas Entendeu? Apenas Mas eu consigo compreender A ideia Tá ligado? O que você tá falando Porque ali depende também do Da demanda e da oferta Já que ela vai influenciar o preço Que avalia O tanto que a produção vale No caso, né? Que é o que o dado Te dá aqui No caso Tá, mas eu quero saber Onde é que a gente vai achar Um bilhão Um bilhão Não tem bilhão Será que tem algum país? Que tem bilhão O PIB nem existia Nessa época do jogo Mas é Não existia mesmo Ninguém nem imaginava Fazer uma medida dessa Não tinha nem como, né? Como é que você ia ter controle Pra saber, mano? Sei lá Chegava lá o O brilhante chefe de estado Virava e falava Puts, mano Eu quero saber Qual é o O quanto O quanto vale tudo Que o meu país Produz no ano Tanto dinheiro Que circula aqui dentro Quer saber o máximo que der Aí começar a vir De loja em loja Chamando o contador De cada loja Pra passar o balanço De cada loja De cada fábrica Aí quando ele vê Ele tá com um galpão Cheio de papel Tá ligado? Aí chega o cara lá Nem calculadora Tinha, né? E ele começa A escrever as contas E começa a fazer A soma na mão Mas dava pra fazer Estimativa, mano Mas se as estimativas Hoje não são precisas Imagina na época O polidouro Se hoje Você não consegue Mensurar A economia informal De um país Tipo o Brasil Imagine em 1891, irmão Você tá maluco? O verdadeiro PIP São os amigos Que fazemos pelo caminho Esse é o ponto Cara, eu desenvolvi Indústria de energia Vou fazer Até começou Na verdade Essa música também é chave Mano, eu não uso Os pontos diplomáticos Porque eu quero que A minha infâmia Desça mais rápido Entendeu? Aí me dá um bônus, né? De 25% Eu tô com quanto de infâmia? Agora eu tô com 48 Deu uma queda boa, né? Cara, vamos ver A economia do chade Da província do chade A província do chade A economia é feita Por transporte 69% Aço Serviço Porcelana Vidro Roupa Roupa luxuosa É, se bem que Basicamente é aço Transporte Porcelana Porcelana Mais nada Mas aqui inclusive Não tá fazendo Dispansão Cara, é o seguinte Mano Eu vou encerrar a gameplay De hoje por aqui Eu preferir jogar ela Do que essa Acaba por aqui Tá Porque Mano Eu não vou deixar De jogar outra parada Não, mano Se tiver melhor de jogar Não É, se tiver melhor de jogar É, se tiver melhor de jogar Eu 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 Eu